Julie Meck aqui no Tarde Feliz com a florzinha aqui na espetaria, choperia Jabaquara É ao vivo, viu produção? Ao vivo a cores Tchê! Vamos comigo, MC quer vir aí, ó Tá virada há dois dias e não vai dormir Bateu quinta-feira ela já quer sair Nem passou um grau, ela quer rebater Já anda chamando a ressaca de ressorteira Ela comanda as amigas da zoeira E já que ela tá me olhando a noite inteira Kevin vem, Kevin vem Se acredita, ela chega empinando o bumbum lá em cima Mandando assarrada no ar com a sua amiga Tá só na maldade, acabando comigo Chega aí pra ver Julie Meck Ao vivo ela chega empinando o bumbum Mandando assarrada no ar com as amigas Tocando terror, perdendo a noção Rebola que cola com o bumbum no chão Novinha chega pra cá Essa é pra tu rebolar Se joga pra cima de mim que hoje tem Kevin vem, Kevin vem, Kevin vem E novinha chega pra cá Essa é pra tu rebolar Se joga pra cima de mim que hoje tem Kevin vem, Kevin vem E tá bonito! Vamos lá pessoal! É funk de MC, Kevin! Julie Meck ao vivo! Tá virada há dois dias e não vai dormir Batou quinta-feira, ela já quer sair Nem passou um grau, ela quer rebater Já anda chamando a ressaca de rô solteira Ela comanda as amigas da soeira E já que ela tá me olhando a noite inteira Kevin vem, Kevin vem Se acredita, ela chega empinando o bumbum lá em cima Mandando assarrada no ar com as amigas Tá só na maldade, acabando comigo Chega aí pra ver Julie Meck E ao vivo ela chega empinando o bumbum Mandando assarrada no ar com as amigas Tocando o terror Pra ele ter uma noção Rebola que cola com o bumbum no chão Novinha chega pra cá Essa é pra tu rebolar Se joga pra cima de mim que hoje tem Kevin vem, Kevin vem E novinha chega pra cá Essa é pra tu rebolar Se joga pra cima de mim que hoje tem Kevin vem, Kevin vem E tá bonito pessoal Vamos lá, a diversão é certa Julie Meck ao vivo direto de Juquitiba Kevin vem, quem gostou faz barulho Uhul É sucesso Julie Sensual O movimento é sexy O movimento é sexy O movimento é sexy Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura O movimento é sexy O movimento é sexy E agora vamos começar Devagarinho até embaixo 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 Devagarinho até em cima Em cima Em cima Devagarinho até embaixo 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 Devagarinho até em cima Em cima Esse como é que é? Sensual O movimento sensual O movimento é bem sexy O movimento é bem sexy Já tá chegando o braga-boss com essa dança que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba Para dançar isso aqui é bomba E a mulherada se joga bomba E o mamão de dançando é bomba Tudo que a rádio já toca bomba E na boate já gola bomba Volta, galera, já dança! Por isso pega na cintura e acaba E acaba, e acaba, e acaba, e acaba logo E acaba, 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 acaba logo E acaba, acaba, e acaba, e acaba logo E acaba, e acaba, acaba, acaba logo Aê, Júlia, vamos lá! Mais uma de sucesso! Vamos lá! Júlia e Mack já chegou Mais uma que explodiu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar, mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar, pode falar, beijinho na boca Puxa meu cabelo Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não rega E beijinho na boca E beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Puxa meu cabelo, tira minha roupa Puxa meu cabelo, tira minha roupa Puxa meu cabelo, tira minha roupa Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar, mas fala a bebezinha que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar, mas fala a choferinha que até hoje tu Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não rega E beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não rega Comigo vai assim ó Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu De um limete ao vivo pra vocês Comigo assim ó Comigo É de um limete ao vivo Vem comigo choperinha É só sucesso A festa é garantida pra vocês Um beijão pra vocês E até a próxima Fala bebezinha Beijo, abraço e fui Doce, doce, feito mel Ei Ju, arrasou aqui no nosso programa Obrigado pessoal Quem faz o show são vocês Nós aqui estamos só cumprimentando né Se não fossem vocês nós não estávamos aqui Então aplausos é pra vocês também Obrigado Julio pela sua presença Eu que agradeço JuliMec Juli com Y JuliMec Julio É o Youtube também E tem o meu Instagram que é Juli com Y JuliMec Ok? Lá você encontra todos os contatos Então você pega aqui com a nossa grande apresentadora Florzinha Até a próxima Sucesso